Meus amigos, vou fazer agora um review rápido de mais um bonequinho aqui do Star Wars Esse é um bonequinho também um pouco pesado Tem uns são mais leve e outros são mais pesados Aqui está Esse aqui é o Imperador Papatini Imperador Papatini Rei negro, olha o rei Detalhe da base Detalhe da roupa dele, esse manto preto Está mais para cinza, né? Detalhe da vengada Do rosto Realmente parece muito com o personagem do filme A mão dele aqui, né? É um desgaste natural Sai um pouco da tinta, é pintado a mão Aí está pessoal Imperador Papatini Coleção Star Wars O xadrez Valeu Valeu Bem, é um desgaste natural A mão dele aqui, né? E essa é a mão dele, né? É um desgaste natural Então é um desgaste available O particularly Make-a É um desgaste ver Um desgaste ver Um desgaste ver O que é isso?